O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Chega ao fim a terceira etapa do SOS Natureza, curiosidades, troca de informações. Mobilidade urbana, tema discutido pelo Parlamento Jovem, Roteiro e Clube reúne para fechar o ano rotário. Festival de Inverno tem início em 1º de julho. Superintendente Interino fala da fusão das cores como tema do festival. Castração de animais é positiva e eles agradecem o Jornal da Cultura em 14 segundos. Sexta-feira em Itabira, de céu claro e sem chuvas, a temperatura mínima fica em 11, a máxima pode chegar a 23 graus. Em Catasaltas, céu claro, temperatura mínima 13 e a máxima pode chegar a 23 graus. Tempo quente em Dionísio, a temperatura mínima fica em 15 e a máxima não ultrapassa a 27 graus. A terceira etapa do SOS Natureza chega ao fim com saldo positivo. A natureza ganhou novos parceiros. Encerrou na manhã desta quinta-feira as atividades do projeto SOS Natureza. O SOS este ano, nós cumprimos a terceira etapa dele, projeto desenvolvido pela PAI, pela Secretaria de Meio Ambiente. E assim, foi um sucesso. Este ano a gente diferenciou dos outros anos, conseguimos trabalhar a questão das salas temáticas, dos assuntos que acontecem na nossa região. E eu tenho certeza que o pessoal saiu satisfeito. E vemos também que teve uma inauguração de um espacinho novo aqui no Parque do Limoeiro. Isso mesmo, inauguramos aqui o Cantinho do Segredo, que é um espaço que a gente quer mesmo para os visitantes, para as escolas usufruírem. É um espaço que foi construído todo com bioconstrução, através de uma oficina do pessoal que realizou o Festival Pulsar. Então, assim, é uma atividade, um local bem interessante para nós do parque. O diferencial desta programação foi a apresentação das salas temáticas no Parque Estadual do Limoeiro. Os alunos da Escola Estadual José Ricardo Martins Fonseca ficaram encantados com os aparelhos antigos, usados nas décadas de 80 e 90. Além desta visita, as professoras realizaram atividades dentro da sala de aula. Eles também foram conhecer o trabalho de reciclagem na Itaúrbe. Nós passamos para os alunos o que é a SOS Natureza, para eles estarem preservando. Eles foram já na Itaúrbe, nós trabalhamos o sistema lixo com eles, recicláveis. Depois eles foram na Itaúrbe, nós já fomos na Mata do Intelecto, mesmo para eles estarem preservando. O que você aprendeu lá na Itaúrbe? É não jogar lixo no chão, é ficar jogando, é ficar brincando com os outros. Eu aprendi a respeitar os animais, ter uma experiência única com os animais, respeitar a natureza. Eu aprendi que tem que usar bem os animais, tem que ajudar eles, não pode jogar lixo no meio ambiente, não pode poluir, tem que cuidar bem deles, porque eles são importantes para a gente. A gente também aprendeu a reciclar. A APAI, idealizadora deste projeto, também participou deste encontro. Gostei demais dessa etapa aqui, porque é uma etapa rica em biodiversidade. Os meninos estão tendo prazer de conhecer coisas que eles, no ano passado, não viram. Esse ano tem novidades, as salas temáticas, o espaço novo que estão criando. Então, para mim, está sendo um desafio muito bom. Os visitantes do Parque Estadual do Limoeiro têm agora mais um cantinho especial, junto à natureza, para deixar seus segredos e ouvir os dela. No próximo bloco, Parlamento Jovem fala sobre mobilidade urbana. Rotary Club encerra Ano Rotário com homenagens a parceiras. Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na conta. Todos os dias, meninas e meninos. São vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais com você. E o Parlamento Jovem apresenta propostas sobre mobilidade urbana. Jovens e Legislativo. Esta é a visão do projeto Parlamento Jovem. Permitir a participação ativa da comunidade através destes jovens, que buscam desenvolver ações visando o bem-estar da sociedade. Em uma plenária realizada na Câmara Municipal, o assunto é mobilidade urbana. Em entrevista, os alunos do Parlamento Jovem falaram de suas atuações junto à comunidade, do plano de mobilidade e o projeto Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem tentou procurar solucionar os problemas que a cidade tem de mobilidade, como a calçada, as vias, o horário de ônibus e outros aspectos, tratando também do assunto da acessibilidade, das pessoas com deficiência e com limitações físicas. Hoje serão apresentadas as propostas municipais, municipais do Parlamento Jovem, que depois serão filtradas e colocadas, encaminhadas à plenária regional. E a partir disso, as propostas que a gente priorizar serão levadas ao Estado, para virar lei. Qual a expectativa do Parlamento Jovem com essa ação? Melhorar cada vez mais a nossa sociedade. O principal objetivo do Parlamento Jovem é incluir nós jovens na política, tanto em âmbitos municipais quanto estaduais. E eles vêm com esse projeto para poder mostrar para nós jovens que a política não é chata, porque nós temos esse estereótipo de que, ah não, a política é chata, é coisa de gente velha, mas não é. A gente percebe dentro do PJ que é coisa de jovem mesmo, que nós podemos estar dentro da política, que nós temos voz na política e que nós somos o futuro disso, então a gente precisa mesmo participar. Só de ter esse canal aberto com o Legislativo já é um grande ganho para o Parlamento Jovem. É um grande incentivo, né? Porque, querendo ou não, isso traz mais os olhos das pessoas. As pessoas vão pensar, tipo assim, ah, tem parceria e tal, e as pessoas vão querer se interessar mais. E hoje, com esse projeto de mobilidade, também vocês estão levando até a comunidade para poder participar. Sim, com certeza. A comunidade tem que participar de tudo que é feito, né? Até porque, uma vez que a gente não participa, depois não tem como a gente falar, ah, por que que fez isso, por que que fez aquilo, sendo que a gente não participou. Então, a gente abriu o espaço para todo mundo estar vindo conhecer as nossas propostas, e eu creio que vai ser algo bem proveitoso, tanto para a gente, como também para toda a comunidade. É muito importante para a gente saber sobre as leis. Há quanto tempo você já participa? Esse ano eu comecei. Está se inteirando aí de todas as leis e participando também do plano de mobilidade? Sim, claro. Levantou na cidade, o que é que é mais de necessidade? Na cidade é melhoria no transporte, mais respeito com as pessoas com deficiências. O coordenador, Cláudio Costa, falou sobre o desenvolvimento deste projeto até chegar à plenária. O projeto Parlamento Jovem 2016 foi desenvolvido a partir do contato com as escolas do ensino médio, da rede pública e particular de Itabira. Este ano, o projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal, nós contamos com monitores. Foram jovens que, nos dois anos passados, participaram do projeto como alunos e agora tornaram monitores. Esses monitores foram às escolas e fizeram a mobilização, falaram do projeto, dos temas. E a partir daí, então, os jovens das escolas se sentiram motivados a participar do projeto. Depois desse momento, eles vieram para a Câmara Municipal e participaram de oficinas. Essas oficinas, eles desenvolveram um conceito de mobilidade urbana, participaram de oficinas e palestras com especialistas no assunto, especialistas em trânsito, especialistas em infraestrutura. Tivemos um grande apoio da Funcese, a partir do professor Zé Carlos, que trabalhou as oficinas de formação política, e a questão técnica de mobilidade urbana com o pessoal da Unifei, curso de engenharia de mobilidade urbana da Unifei. A partir daí, no momento que eles já dominavam o conceito, já estavam atentos ao tema mobilidade urbana, fizeram um diagnóstico e entre o conceito e o diagnóstico, então, surgiram propostas, apareceram demandas que são transformadas em propostas, propostas que talvez podem ser apresentadas como um futuro projeto de lei que vai beneficiar um ou outro setor dentro do tema mobilidade urbana. Como uma reunião do Legislativo, os alunos se organizaram, ocupando as cadeiras e a mesa diretora, para início da votação das propostas montadas por eles, em cima do plano de mobilidade urbana. O Rotary Club encerra ano rotário com homenagens e agradecimentos a parceiros. O Rotary Club, em reunião na noite desta quarta-feira, encerra o ano rotário com louvor. A presidente Silvana Malaquias apresenta várias atividades executadas durante o ano. Essa aí é a nossa posse, aqui no clube. Nós visitamos o clube de João Manoel Vargas na posse, o clube do Interarte, Rotararte. Algumas palestras que nós realizamos aqui no clube, acho que nós tivemos palestras muito boas. Nós fizemos uma festiva lá no João Jorge. As nossas festivas, né, para a imprensa aí, é muito importante para nós, né, porque é um sinal de companheirismo, que é um dos lemas do Rotary. Um dos programas do Interarte, que a gente também trabalha junto, que é a leitura na praça, todo ano acontece. A noite também teve o seu momento para as homenagens. O Rotary agradeceu à imprensa pela colaboração anual. O objetivo maior hoje é prestar um reconhecimento aos nossos colaboradores, porque o Rotary, eles sem os colaboradores, ficam trabalhos sem divulgação. E um, qual a importância de divulgar o trabalho do Rotary? É mostrar para a comunidade onde atuamos a existência, né, e o trabalho de pessoas voluntárias que buscam realmente dedicar o seu tempo, experiência adquirida em prol de uma causa nobre, que é o crescimento e desenvolvimento humano daqueles que realmente precisam de um suporte extra, tá, e alguns casos até específicos, para que possam desenvolver a sua capacidade, muitas vezes, de rescatar a dignidade humana. E a imprensa é um braço direito que nós temos aqui no Rotary, Itabira Calmei, e a gente não poderia deixar de agravar o agradecimento aqui específico, devido a esse ano votado, que encerramos agora, dia 30 de junho, nós tivemos um apoio incondicional da imprensa aqui de Itabira. Diário de Itabira, site Átila Lemos, Rádio Pontal e TV Cultura. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe da TV Cultura, agradecer também em nome da Fundação Cultural, e nosso colaborador, o Heitor Bragança, que não se encontra aqui neste momento. E parabenizar a todos vocês por esse trabalho que vocês vêm me exercendo ao longo de todos esses anos. Eu conheci, né, já há bastante tempo, o trabalho de vocês e tenho muito prazer. sempre que há algum evento, em fazer a presença, porque eu acredito que um pouco sempre é bom. E é sempre bom ser presente na vida do outro. Homenageou também parceiros que, durante o ano rotário, apoiaram os trabalhos do Rotary. Eu estou começando, vamos dizer assim, encerrar o meu ano rotário. Porque é de praxe a gente fazer esse resumo do que aconteceu durante o nosso trabalho, durante o nosso mandato. Mas a posse mesmo, que eu transfiro para a próxima presidente, vai acontecer no dia 6 de julho, que é a cerimônia de posse. Durante a reunião hoje, você mostrou alguns trabalhos que foram executados, né, durante este ano rotário. Sim, mostrei, né, palestras, eventos, as atividades que o Rotary realiza, né, de uma forma resumida, né, para apresentar para o rotariano o que foi feito, o que pode ser melhorado, o que precisa continuar. Na verdade, o que nós vimos ali é que os trabalhos e tudo o que é feito aqui, ele é feito intensivamente para fora, né. Quer dizer, o trabalho da casa, mas para fora. É, o objetivo do nosso clube, ou do Rotary, né, é trabalhar para a comunidade. Então, por isso que nós precisamos fazer para fora. Em instantes, você confere o resultado sobre a castração de animais. Tem noite do caldo e vem aí aquarela. A fusão das cores, o 42º Festival de Inverno de Itabeira. Segurança para todos com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança. Mas com pequenas atitudes, você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixe. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de Autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na compra. O Procel. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais por você. Na última semana, vários animais do distrito de Poema e da Ampare foram castrados. Acompanhe as informações com o repórter colaborador Heitor Bragança. Muito bem, pessoal. Nosso giro de notícias está abordando hoje um resultado do que foi a passagem do castramóvel por Itabira. A ideia foi do Luiz Carlos, que é administrador lá do distrito de Poema. E ele, através do deputado Noraldino Júnior, através do deputado Tito Torres, através da Prefeitura Municipal de Itabira, trouxe para a cidade de Itabira, para o distrito de Poema, o castramóvel. Foram cerca de 140, 140 e poucos animais de rua que foram castrados. Teve o apoio das ONGs aqui da região, a Ampare, a Aliança, que é uma ONG lá de Juiz Fora, que vieram ajudar. Os animais são abordados, são esterilizados, são anestesiados, recebem o procedimento da castração, depois passam por um processo de recuperação até serem devolvidos às ruas novamente. Esse serviço é um serviço muito bacana, porque pouca gente sabe que de cada 10 animais que nascem na rua, somente um sobrevive, nove morrem-se. E mesmo esse que sobrevive, sobrevive nas ruas. O castramóvel é uma idealização do deputado Analdino Coelho, como a gente já disse, esteve em Poema no dia 15, no dia 16, 17, em Itabira, e cerca de 140 animais foram castrados. Esses animais já estão se recuperando. Heitor Bragança para o Giro de Notícias. E no próximo sábado, o Clube de Desbravadores promove Noite de Caldos. O evento acontece a partir de 8 da noite na APAI, que fica no bairro Machado. Aquarela, a fusão das cores. Com este tema, é apresentada a programação do 42º Festival de Inverno de Itabeira. A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade divulgou na manhã desta quinta-feira a programação do 42º Festival de Inverno. Este ano, o festival contará com artistas de outros estados. O superintendente interino da Fundação, Marcos Alcântara, falou do festival e do tema A Aquarela é a fusão de cores, música, cinema, teatro, literatura, danças e oficina em um mesmo evento. O festival de inverno, ele não é um festival de música, ele não é um festival de teatro, é um festival de artes, ele é um festival que tem que ter uma movimentação cultural por todo o entorno da cidade. E é um festival que não é de Itabeira, ele é um festival que é do Brasil e do mundo, porque no momento de julho nós recebemos da cidade de Itabeira diversos visitantes além dos itabiranos ausentes. A abertura que acontecerá na Praça do Areal às 22 horas no dia 1º de julho ficará por conta da cantora Aline Calisto. Teremos outras apresentações musicais como Saulo Laranjeira, os pernambucanos Mundo Livre S.A., dentre outros. É bom saber que todos os shows acontecem na Praça do Areal. A novidade deste ano é que os eventos acontecerão em outros pontos de Itabeira, inclusive nos distritos. Outra novidade é a parceria entre a Fundação e o Routre Clube para a realização do Festival da Cachaça dentro do Festival de Inverno. O bar do festival é mais uma vez atração. O estabelecimento funcionará na Fazenda do Pontal de quinta a sábado, sempre com shows à noite. Serão 24 dias de shows, eventos culturais e oficinas. Final do Jornal da TV Cultura de Itabeira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira sábado, às 19h30, com reprise, ao meio-dia. Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabeira. Obrigada pela audiência. Deixie Bulque de Itabeira Amém.